A Igreja Adventista do Sétimo Dia é, coincidentemente, a sétima maior denominação evangélica do Brasil. Mesmo ela tendo diversas doutrinas semelhantes a outras igrejas, algumas de suas doutrinas, práticas e costumes são questionadas por outras denominações por serem muito polêmicas e incomuns. Então fica nesse vídeo até o fim, porque aqui você vai entender várias das principais possíveis heresias dessa igreja e os prós e contras de cada uma delas. Lembrando que caso você faça parte dessa igreja e queira comentar defendendo ou explicando algumas dessas doutrinas, suas contribuições são muito bem-vindas. A guarda do sábado é muito importante para os adventistas, tão importante que está no nome da igreja. A observância do sábado é um ensinamento bem conhecido dela, mas esse não é o problema para outras denominações, até porque existem várias igrejas que entendem com base na Bíblia que se deve guardar o sábado. O ponto problemático está no fato de que muitos acusam os adventistas de atrelarem à salvação à guarda do sábado, ou seja, só é salvo quem guarda o sábado. Eles explicam que os adventistas ensinam que o sábado é o selo de Deus sobre os verdadeiros crentes, Em última análise, de acordo com a teologia adventista, a salvação se resume não só a servir Jesus, mas ao dia em que você adora. O adventista do sétimo dia geralmente adota a visão de que o mandamento do sábado do Antigo Testamento deve ser observado sem alterações pela igreja. Em Isto Cremos, os adventistas explicam que entre os dez mandamentos é o mandamento do sábado que contém os elementos vitais do selo de Deus, porque esse é o único entre os dez mandamentos que identifica o Deus verdadeiro ao declarar o seu nome, o Senhor teu Deus, o seu título, aquele que fez o Criador, e seu território, os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Uma vez que apenas o quarto mandamento mostra sobre a autoridade de quem foram concedidos os dez mandamentos, é esse mandamento aquele que contém o selo de Deus, colocado sobre a sua lei como evidência de sua autenticidade e vigência dela. Por isso Ellen White diz, Portanto, os adventistas explicam que não estão dizendo que o sábado salva. Eles explicam que creem que o sábado é um mandamento ainda válido hoje. Se o sábado é um mandamento como o não matarás, você diria que alguém que tira a vida de uma pessoa toda semana está salva? Logo, dizem eles, alguém que não guarda o sábado, pecando contra Deus, está salvo? Pode ser complicado de aceitar, mas é isso, é salvo quem guarda o sábado. Ainda seguindo com a polêmica do sábado, aqui a questão se complica um pouco mais. Muitos cristãos acusam os adventistas de serem exclusivistas e até ofensivos por dizerem que quem guarda o domingo, antes do arrebatamento, receberá a marca da besta. Dessa forma, eles dizem que por mais que os adventistas tratem bem evangélicos, eles na verdade não os veem como salvos, mas no máximo como campo missionário. Os adventistas respondem novamente no livro Nisto Cremos, que quando a questão da adoração falsa e da adoração verdadeira forem claramente colocadas diante do mundo, aqueles que rejeitaram o memorial divino da criação, o sábado bíblico, escolhendo adorar e honrar o domingo, mesmo depois de ter pleno e cabal conhecimento de que este não é o dia apontado por Deus para adoração, eles receberão a marca da besta. Essa é a marca da rebelião. A besta afirma que o fato de haver alterado o dia da adoração é uma prova da sua autoridade em modificar a lei de Deus. Pode ser um pouco complicado aceitar também esse ponto, mas é nisso que creem os adventistas. Quem guarda o domingo, mesmo tendo conhecimento que não é o dia certo, está no mínimo propenso a receber a marca da besta. Outra crença incomum dos adventistas e que tem sido bem pouco abordada é que eles não creem que o inferno seja eterno. Aqueles que discordam acusam os adventistas de não seguirem o ensinamento bíblico expressam em vários textos que afirmam que os ímpios irão sofrer eternamente por seus pecados. Já os adventistas explicam que um estudo cuidadoso mostra que a Bíblia não ensina a existência de um inferno eterno. De acordo com as escrituras, Deus promete vida eterna somente aos justos. O salário do pecado é morte e não vida eterna no inferno. As escrituras ensinam que os ímpios serão exterminados, que eles perecerão. Não permanecerão em estado de consciência para sempre, mas serão abrasados, serão destruídos ou consumidos. Ellen White, em O Grande Conflito, fala de onde veio essa ideia tão difundida do inferno ser eterno. A teoria do tormento eterno é uma das falsas doutrinas que constituem o vinho das abominações da Babilônia, do qual ela fez todas as nações beberem. Que ministros de Cristo hajam aceita a esteresia e a tenham proclamado do púlpito é, na verdade, um mistério. Eles a receberam de Roma, assim como receberam o falso sábado. Os adventistas também creem que Miguel é, na verdade, Jesus Cristo. Apesar de pouco conhecido, é comum muitos dizerem que o Jesus do adventismo é, na verdade, o arcanjo Miguel, e que, por conta disso, eles diminuem a figura de Jesus colocando-o como se fosse um anjo, e não Deus que deve ser adorado. Os adventistas explicam que isso está bem longe da verdade do que eles ensinam. Eles creem que Miguel é Jesus, não que Jesus é Miguel. Isso faz toda a diferença. Para eles, o anjo Miguel não é um anjo, mas sim um dos nomes de Jesus, o Senhor. Por isso, crer que Miguel é Jesus não diminui em nada quem Jesus é no adventismo. No máximo, acrescenta um nome a ele. Além disso, eles explicam ainda que essa é uma questão, digamos, de pequena relevância moral, tendo em vista que é uma visão de interpretação doutrinária que pouco afeta a forma como se serve a Deus, porque isso desrespeita apenas a compreensão de alguns detalhes interpretativos das escrituras. Os adventistas também creem que não só o nosso mundo é habitado, mas que existem outros mundos com seus adões gigantes que não caíram em pecado. Por conta disso, há uma acusação comum feita contra os adventistas de que eles fazem acréscimos à Bíblia. Então, eles não seriam, no fim das contas, seguidores do solo escritura, ou seja, não poderiam sequer serem chamados de protestantes. Eles seriam como qualquer outra seita que tem outra fonte de autoridade que não seja a Bíblia. Nesse caso, os escritos de Ellen White, porque, obviamente, essa afirmação não tem nenhum tipo de respaldo dentro da Bíblia. A Bíblia não fala da criação de outros planetas habitados, ou seja, essa ideia está além das escrituras e não dá nem para ser discutida. Os adventistas respondem essa questão em Isto Cremos. O mais provável é que a Terra, em vez de ter sido a primeira obra do Criador, tenha sido, na verdade, a última. A Bíblia retrata os filhos de Deus, provavelmente, os adões dos mundos não caídos, encontrando-se com Deus em algum ricão distante do universo, lá em Jó 1, 6 ao 12. Então, os adventistas explicam que esse caso é apenas uma questão de informação, não uma doutrina. Acreditar ou não nessa revelação tida por Ellen White não implica em salvação. Mas o problema é que nem sempre as revelações extra-bíblicas cridas por adventistas são meras informações, e aqui a questão se complica um pouco. A doutrina do juiz investigativo é bem polêmica. Ele ensina que no Santos dos Santos, no Santuário Celestial, Cristo está, desde 1844 até atualmente, conduzindo uma investigação sobre a vida de todos que já professaram a crença nele. Ele está julgando todas as suas obras de acordo com a norma da lei de Deus. Todos aqueles cujas vidas não atendem à norma da lei são rejeitados e condenados como não tendo verdadeira fé. Aqueles cuja vida atendem a essa norma e manifestam assim o caráter perfeito e a justiça de Cristo são conhecidos como tendo verdadeira fé, e assim seus pecados são apagados. Os evangélicos, em geral, discordam disso. Eles acreditam que a Bíblia ensina, em Romanos 3, 21 ao 26, que a justiça de Deus em salvar os pecadores que confiam em Jesus para salvá-los é vindicada pelo sangue de Jesus, ou seja, sua morte em seu lugar é em favor deles. Então não precisa, e nem há base bíblica para dizer que em 1844 Jesus começou essa tal investigação nos céus. Os adventistas respondem que há uma certa perseguição por parte de outras igrejas às doutrinas baseadas nas revelações de Ellen White. E citam os pentecostais que creem profecias e não são considerados seitas por outras denominações mais tradicionais. Ora, se os pentecostais podem crer em profecias, que em muitos casos não se cumprem, por que os adventistas não podem? A resposta dada por tradicionais e pentecostais é que os pentecostais profetizam sobre coisas pequenas. Se alguém vai arrumar um emprego, se um casamento dará certo. Já os adventistas creem nas profecias de Ellen White de ordem cósmica, coisas incrivelmente importantes do tipo existir em vários mundos ou Jesus está fazendo investigações sobre a obra das pessoas no céu. Portanto, as revelações pentecostais são de pouca importância, enquanto as revelações cridas por adventistas mudam até mesmo a compreensão bíblica de assuntos relevantes. Muitos acusam o adventismo ainda de exigir que seus membros creiam nos escritos de Ellen White para que possam ser batizados, o que colocaria os escritos dela em pé de igualdade com a Bíblia mesmo eles afirmando o contrário, algo que não é praticado com nenhum outro teólogo por qualquer outra denominação evangélica. Para provarem seus argumentos, eles recorrem ao Manual da Igreja Adventista de 2022, que colocaria não só Ellen White um pedestal como também demonstraria a visão exclusivista dessa denominação. Observe o que diz o certificado de compromisso que deve ser assinado pelo novo membro como uma afirmação de concordância antes ou depois do batismo. 8. Aceito o ensino bíblico dos dons espirituais e creio que o dom de profecia é um dos sinais de identificação da igreja remanescente. 13. Aceito e creio que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja remanescente da profecia bíblica e que as pessoas de toda nação, etnia e língua são convidadas a fazer parte da sua comunhão e são nela aceitas. Mais à frente é dito. As escrituras testificam que um dos dons do Espírito Santo é o dom de profecia. Esse dom é um dos sinais de identificação da igreja remanescente e acreditamos que se manifestou no ministério de Ellen G. White. Portanto, a igreja adventista, segundo seu próprio manual, diz crer que ela é a igreja remanescente e que o sinal de identificação é a aceitação do dom de profecia manifesto no ministério de Ellen White, o que coloca Ellen, no mínimo, em alto grau de importância em relação à Bíblia. Os adventistas se defendem dizendo que apoiam plenamente o princípio da reforma sola escritura, a Bíblia como seu próprio intérprete e a Bíblia sozinha com base de todas as doutrinas. Eles dizem ainda que os fundadores da igreja desenvolveram suas crenças fundamentais por meio do estudo da Bíblia, não receberam traz doutrinas através das visões de Ellen White. Seu principal papel durante o desenvolvimento das doutrinas da igreja foi orientar a compreensão da Bíblia e confirmar as conclusões às quais se chegava pelo estudo da Bíblia. Aqueles que discordam do adventismo costumam dizer ainda que eles são exclusivistas, como já foi mostrado no ponto anterior. Eles dizem que os adventistas acreditariam ser o povo remanescente de Deus. Eles acreditariam ser a única igreja verdadeira na Terra. Por isso, eles se referem a outros cristãos como protestantes apóstatas, Babilônia, guardadores do domingo ou como ovelhas que ainda não entraram no rebanho. Eles então acreditariam que todos que serão salvos nos últimos dias antes do retorno de Jesus serão adventistas do sétimo dia. Muitos falam que um livro clássico nesse sentido é o Estudando Juntos, em que o autor ensina como se faz para ganhar membros de outras denominações para o adventismo. Os adventistas explicam que o livro Estudando Juntos é um livro que foi publicado com o intuito deles conhecerem pontos em comuns com irmãos de outras denominações. Como são normalmente acusados de seita, esse livro mostra que eles não são muito diferentes de outros cristãos, apenas isso. Porém, o livro tomou uma proporção distinta do que deveria, já que outros cristãos entenderam que esse livro tinha o intuito de convertê-los ao adventismo. Sobre a acusação de serem exclusivistas, eles dizem que creem, inclusive L. White afirmou isso, existem salvos em todas as denominações, até na igreja católica. A igreja universal é composta por todos os que acreditam verdadeiramente em Cristo. Deus tem filhos em todas as igrejas. Mas note, aqui eles dizem que tem salvos em todas as igrejas, não que outras igrejas sejam também remanescentes. Isso seria contradizer o manual. Agora eu quero saber sua opinião. Você concorda com todas essas doutrinas ou discorda? Você já conhecia todas elas? Comenta aí embaixo e até a próxima.